A Camila perguntou, Tete, você acha que o Face pode ser alguém da sua família? Gente, nós já desvendamos o Face. Nós já desvendamos o Face. Estava eu em um dos shows que a gente fez esse ano, e uma menina me perguntou, Tete, quando que sai vídeo de perguntinhas? Vai sair hoje, porque eu ouvi o seu pedido, então bora começar a responder. Tete, qual foi o vídeo da Rafa e do Luiz que você mais gostou de gravar? Então, gente, eu não lembro, eu não sei. Cada dia tem um vídeo legal, cada época tem um vídeo legal, então eu não lembro. Assim, o último que vem na minha cabeça foi um que deu muito trabalho, mas que foi muito divertido, que foi com as crianças, que foi na piscina. Então, assim, a gente se divertiu muito, a gente riu muito, foi um caos, assim, a gente fez uma farra na piscina. Mas, com certeza, tem vários outros que eu não lembro, mas que eu também amei gravar. Se você tivesse um outro cachorro, qual seria o nome dele completo? Caramba, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Eu sempre pensei assim, ah, um dia eu vou ter outro cachorro, queria dar um irmãozinho pro Pepo e tal, mas eu nunca pensei qual seria o nome dele. Se fosse um irmãozinho pro Pepo, eu acho que teria que ser um nome fofinho, pra poder ficar igual, sabe? Então, assim, Pepo e Pepa. Sei lá, se for irmãzinha. Pepo e Teco, sabe? Alguma coisa assim, pra poder casar. Mas, em combinação, também poderia ir pra um extremo, tipo assim, Pepo. Aí seria muito legal, tipo assim, o Pepo tem uma cara de mal e tal, e o nome dele é Pepo. Aí seria muito legal ter um cachorro fofinho, assim, que se chamasse, sei lá, furacão, monstrão, sabe? Alguma coisa assim, pra dar uma diferenciada. Eu acho que seria legal. Nunca parei pra pensar nisso, vou pensar mais sobre isso. A Camila perguntou. Tete, você acha que o Face pode ser alguém da sua família? Gente, nós já desvendamos o Face. Nós já desvendamos o Face. Pois é, no show. A gente já fez no show em São Paulo e em Curitiba, e a gente desvendou o Face. Quem foi no show sabe. Se eu fosse você, eu não perdi a oportunidade, porque a gente vai fazer um show no Rio de Janeiro no dia 10 de dezembro. E a gente vai desvendar o Face aqui. Então você pode descobrir junto com a gente quem é o Face ao vivo. Todos os mistérios que envolvem essa aventura. Então não esquece. Vou deixar o link aqui na descrição do nosso show. Sério, tá sendo muito legal, tá sendo muito divertido. Então assim, o Face já foi revelado. Vocês precisam urgentemente participar disso, porque é muito legal, é muito incrível. O Face já foi revelado. Fiquem com essa notícia. Oi, Tete. Quais países você já foi? Argentina, Paraguai. Já pisei no Panamá, né? A gente sempre passa pelo Panamá, mas... Não necessariamente eu não conheci o país, mas eu já vou. Panamá, Estados Unidos, Portugal, França, Inglaterra, Alemanha, Suíça. Ai, foram esses, gente. Inclusive, eu tenho sonho de conhecer mais países. Enfim, só o começo, se Deus quiser. A Lavina falou... O que você passa no seu cabelo? Menina, é tanta coisa. Eu uso vários produtos. Eu tô sempre tentando arrumar uma coisa nova. Porque nem sempre eu gosto da finalização. A finalização, ela interfere até na cor do cabelo. Eu tô descobrindo isso agora, sabe? Do tom das mestres e tal. Então assim, muitas coisas. E se vocês quiserem, eu faço um vídeo só sobre isso. Mas basicamente, quando ele tá mais bonito... Muita gente elogiou o cabelo num vídeo que eu fiz aqui. É porque eu finalizei ele. Tipo, ontem eu não finalizei ele totalmente. Eu finalizei... Fiz uma finalização preguiçosa. Então não dura nada, tá vendo? É isso, gente. O segredo é finalizar o cabelo. E aí a finalização, você vai ter que aprender como o tempo vai depender da época. Ai, é uma burocracia, sabe? Mas quando dá certo, fica bonito mesmo. Muito obrigada pelos elogios. Inclusive, tem vários nos comentários desse vídeo. Em novembro, você vai em Cabo Frio? Não, eu não tenho esse plano, gente. Pra quem não sabe, eu sou cabofriense. Sim, eu nasci em Cabo Frio. Que é uma cidade aqui da região dos lagos do Rio de Janeiro. E a gente sempre viajava muito pra lá. Sempre foi assim, o nosso sonho. Ter uma casa lá. Viajar mais pra lá. Mas nos últimos anos, acaba que a gente não tá conseguindo ir. Mas, se Deus quiser, ano que vem, eu tô querendo ir sim. Eu sinto falta de lá e eu sempre amei. As praias de lá são maravilhosas. A cidade, enfim. E eu sou cabofriense, né? Então eu sinto saudade da minha cidade. Mas não temos planos pra esse novembro de agora, de 2023. Aí a Luizia perguntou. Você já viajou com o Luiz? Só vocês dois? Sim. Gente, sério. Muito engraçado. Foi assim, a gente foi pra um evento do YouTube em São Paulo. Isso faz muitos anos. E aí a Rafa não pôde ir. Eu acabei indo no lugar dela pra acompanhar o Luiz e tudo mais. A gente foi e foi muito legal. Que a gente, enfim, pegou o avião, tudo tranquilo. A gente chegou lá em São Paulo. Foi pro evento do YouTube. E quando a gente chegou no evento do YouTube, gente, o Luiz reparou simplesmente que ele tinha comprado uma passagem para dezembro. E a gente estava em novembro. Então assim, a gente ia voltar no dia 10 de novembro. Ele comprou a passagem pro dia 10 de dezembro. A gente não tinha passagem pra voltar no dia que a gente achou que ia voltar. Então a partir desse momento ele começou uma luta pra trocar a passagem. Então assim, foi um desespero. A gente estava no evento do YouTube e ao mesmo tempo o Luiz estava tentando resolver esse negócio e tal. E ligava pra companhia aérea e tudo mais. Então foi meio que um estresse. Até que ele conseguiu. E a gente ficou super feliz e tudo mais. E aí no dia seguinte que a gente iria voltar pra casa, né? E aí a gente foi. Teve uma festa do YouTube, né? No final, um encerramento. E foi muito legal. A gente conheceu várias pessoas. Aprendeu muita coisa. Aí deu a hora. A gente falou assim, bom, agora a gente já vai se arrumar pra gente poder ir embora, né? Porque já era de noite. Beleza. A gente foi pro hotel, pegou as nossas coisas e começou a tentar ir pro aeroporto. Simplesmente, gente, não andava. O trânsito de São Paulo deu um nó. Que era véspera de feriado. E tinha Fórmula 1, sei lá, um evento enorme lá. Um helicóptero do meu lado aqui, peraí. Daí simplesmente que a gente chegou lá. Quer dizer, a gente não chegou. A gente ficou muito tempo no trânsito. A gente tava com muita fome porque a gente... O tempo passou. A gente tava na festa, mas a gente comeu pouco. A gente ficou pouco tempo na festa. Então a gente ficou com fome e a gente falou. No aeroporto a gente come. A gente começou a ficar com muita fome no meio do trânsito. E o tempo passando e o horário do voo chegando. E é aquele voo que a gente, com tanto gosto, a gente conseguiu trocar. Começou a ficar bem desesperado. O trânsito não andava, não andava. O moço do táxi também ficou abavorado. E a gente começou a comer uma batata chips que a gente tinha lá. A gente chegou em cima da hora de pegar o voo. A gente correu no aeroporto. Sabe aquelas pessoas que correm no aeroporto? Foi pela primeira... Não, acho que foi uma das únicas vezes que eu corri no aeroporto. Era desesperador. E tinha pessoas da companhia aérea falando. Vai, vai. No caminho, eu lembro disso. E as pessoas falavam. Vai, vai, vai. E a gente correndo muito. Cara, sério, foi desesperador. E a gente com fome, sabe? E aí a gente conseguiu entrar no avião. Nós fomos os últimos a entrar no avião. E aí quando a gente entrou eu falei assim. Pô, a gente não conseguiu comer, né? No aeroporto. Porque a gente tava corrido e não deu pra comer. Mas vai vir o lanchinho do avião. Que seja um biscoito, qualquer coisa. E a gente vai ficar bem. E vai dar tudo certo. Isso. E aí, beleza. E aí a gente entrou no avião. E aí eu já tinha muita sede, muita fome. E aí o piloto falou assim. A gente não vai decolar agora por conta do mau tempo. Gente, nós ficamos 50 minutos parados dentro do avião. Sem ter nada pra comer. A gente poderia ter chegado com muito mais tranquilidade. A gente poderia ter almoço, é, jantado no aeroporto. E aí a gente ficou lá. E eu falei assim, meu Deus do céu. E aí eu fiquei com vergonha de falar com a aeromoça. Que eu tava com fome, né? Eu falei, moça, eu vou te dar alguma coisa pra comer. Então eu falei assim, tá, eu vou esperar o avião decolar. Que aí eles vão dar aquele biscoitinho, aquela água, aquele refrigerante. Às vezes tem alguma coisa. E eu falei, beleza. Esperando, tipo, barriga roncava. Muita fome. Aí chegou lá. Assim, depois de 50 minutos esperando. O piloto falou, agora a gente vai decolar. Eu falei, uuuh. E aí era São Paulo, Rio. Então assim, é muito rápido. Assim que sobe o avião, eles já vão dando lanchinho. Que é meia hora de voo só. Foi passando o tempo. A gente já tava voando. Foi passando o tempo, foi passando o tempo. Daqui a pouco o piloto, vamos preparar pra descer. Gente, não teve lanchinho por causa do mau tempo. Aí eles falaram, ah, a gente vai preparar pra descer e tal. Não fizemos o nosso serviço de bordo, sei lá. E aí eu tava com mau tempo. E a gente tava com muita fome. A gente não tinha comido nada. E aí eu falei, meu Deus, eu vou desmaiar. Pelo amor de Deus. A gente chegou no aeroporto. Como tava chovendo, como tava um trânsito muito ruim também. A gente queria sair. A gente só queria ir pra casa. E aí a gente pegou e foi pra casa. E eu mandei uma mensagem pra minha mamãe. Falei assim, mãe, pelo amor de Deus. E aí eu lembro que eu comi dois pratos enormes de estrogonofe. Eu amo estrogonofe, né? E minha mente é feita de estrogonofe. Eu comi dois pratos. E é isso, gente. Essa foi a minha viagem com o Luiz. Só fui eu e ele. Foi muito divertido. Foi uma aventura, assim. Eu nunca mais vou esquecer. Eu nunca esqueço. Eu sempre lembro da gente correndo no aeroporto. Da gente na festa do YouTube. Da gente tentando trocar a passagem. Então, assim, foi uma viagem com muita, muita aventura. A Yasmin botou, faz um vídeo gravando sua rotina, por favor. Gente, se vocês quiserem muito, eu faço, tá? Mas eu não sei se vocês querem ver a rotina normal. Se vocês querem ver a rotina do show, comenta aqui. Porque eu gravo pra vocês agora, na próxima semana. Você, o Luiz e a Rafa ainda vão viajar esse ano? Se sim, em qual lugar vocês pensam em ir? Então, a gente ainda não sabe. Na verdade, eu acho que não, gente. Viagens grandes, não. Mas talvez a gente viaje pra algum lugar aqui perto pra poder passar o Natal no Nuvo. Mas ainda não sei. Mas ano que vem tem. Ano que vem já tem uma viagem. A Raquel botou, ó. Você tem um cabelo maravilhoso. Beijos. Então, Raquel, muito obrigada pelo elogio. Foi esse dia que meu cabelo realmente tava bom. Nesse vídeo, meu cabelo tava, tipo, todo finalizado. Com vários cachos e tudo. Ficou um resultado maravilhoso. A gente tem que conhecer o nosso cabelo, entendeu? E isso aqui é meio que chato, eu acho. Quando você conhece e você tem um pouquinho de tempo pra finalizar, fica bom. Por exemplo, como eu já falei, né? Meu cabelo não está finalizado. Na verdade, eu finalizei ontem. Fiz uma finalização preguiçosa. Então, aqui até que tá bom. Mas aqui não. Mas enfim, gente. É isso. Cabelo com curvatura é assim. Depende do dia. Depende do tempo. Depende do produto. Depende de como você finalizou. Depende de muita coisa. Mas mesmo assim, muito obrigada pelo elogio, viu? Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de perguntinhas. Espero que vocês tenham matado a saudade. Comenta aqui se vocês querem a parte 2. Ou se vocês querem que eu faça um vídeo respondendo perguntas. Sei lá, só sobre o show. Ou só sobre alguma coisa específica que eu faço pra vocês. E já deixa a sua pergunta aqui nos comentários, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal. Um beijo. E até mais. Tchau. Tchau.